Nada mais me acontece Tudo está tão vazio Procuro e não te acho Por que estás tão distante? Olho para dentro e vejo Faz tempo que eu não te busco Minha alma está sedenta Eu quero a tua presença Eu corro para ti Não sei viver sem ti Sem ter o teu amor Não posso respirar Não há outro lugar Só em teus braços eu encontro O que preciso ter Eu corro para ti Não sei viver sem ti Sem ter o teu amor Não posso respirar Não há outro lugar Só em teus braços Eu encontro o que preciso ser Enche-me com tua presença Vem 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 Eu quero começar Vem 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 Amém.